Antes de começar o livro, eu gostaria de alertar a cada um de vocês. Eu gravo os livros apócrifos, mas não com a intenção de dizer que é verdadeiro ou que ele é falso. Apenas gravo para deixar informações aqui para quem busca. Você faz com a informação o que bem entender. Apocalipse de Tomé Apócrifos cristãos Quando ele disse estas coisas, ele, Pedro, votou assim. Ouve, Tomé, pois eu sou o filho de Elohim, pai, e eu sou o pai de todos os espíritos. Ouve de mim os sinais que estarão no fim deste mundo. Quando o fim do mundo será completado, antes que meus eleitos saiam dele. Digo-te abertamente o que agora está prestes a acontecer aos homens. Os príncipes e os anjos não sabem quando acontecerão estes fatos, Pois estão agora escondidos deles. Então, os reis dividirão mundo entre si. Haverá grande fome, grandes pestes e muitas tormentas na terra. Os filhos dos homens serão feitos escravos em todas as nações e perecerão pela espada. Haverá grande desordem na terra. Após isto, quando a hora do fim se aproximar, haverá grandes sinais no céu durante sete dias. E os poderes dos céus serão colocados em movimento. Então, a se iniciar, a terceira hora do primeiro dia, haverá uma voz poderosa e forte no firmamento do céu. Uma nuvem de sangue subirá do norte, e a seguirão grandes trovoadas e fortes relâmpagos que cobrirão o céu inteiro. Então, choverá sangue sobre a terra inteira. Estes são os sinais do primeiro dia. E no segundo dia, uma grande voz ressoará no firmamento do céu, e a terra será deslocada de seu lugar. Os portões do céu serão abertos no firmamento do céu do leste. A fumaça de um grande fogo enromperá pelos portões do céu, e cobrirá o céu inteiro até o oeste. Neste dia, haverá medos e grandes terrores no mundo. Estes são os sinais do segundo dia. E no terceiro dia, por volta da terceira hora, haverá uma grande voz no céu, e as profundezas da terra rugirão dos quatro cantos do mundo. Os pináculos do firmamento do céu serão escancarados, e todo o ar ficará cheio de colinas de fumaça. Um cheiro extremamente maléfico de enxofre durará até a décima hora. Os homens dirão, achamos que o final está chegando para que pereçamos. Estes são os sinais do terceiro dia. E na primeira hora do quarto dia, o abismo derreterá, e escorrerá da terra do oeste. Então a terra inteira tremerá ante a força do terremoto. Neste dia, os ídolos dos pagãos cairão, bem como todas as construções da terra, diante da força do terremoto. Estes são os sinais do quarto dia. Mas no quinto dia, na sexta hora, repetidamente, haverá grandes trovoadas no céu, e os poderes da luz fazcarão, e as esferas do sol explodirá, e grande escuridão cairá sobre o mundo inteiro até o oeste. O ar ficará triste sem sol e lua. As estrelas pararão seu trabalho. Neste dia, todas as nações verão como se estivessem envolvidas dentro de um saco, e desprezarão a vida neste mundo. Estes são os sinais do quinto dia. E na quarta hora do sexto dia, haverá uma grande voz no céu. O firmamento do céu se partirá de leste a oeste, e os anjos dos céus espiarão a terra pelas fendas dos céus, e todos os homens que estão na terra verão a hoste jalical olhando do céu. Então todos os homens fugirão para as tumbas, e se esconderão dos anjos justos, e dirão, Oh, que a terra possa se abrir e nos engolir, pois essas coisas acontecerão como nunca antes, desde que o mundo foi criado. Então eles me verão descendo de cima da luz de meu pai com o poder e a honra dos santos anjos. Então, na minha chegada, as comportas do fogo do paraíso serão abertas, pois o paraíso está acertado de fogo. E este é o fogo eterno que devora o círculo terreno, e todos os elementos do mundo. Então os espíritos e as almas dos santos sairão do paraíso, e virão para a terra inteira. E cada um irá para o seu próprio corpo onde foi colocado. E cada um deles dirá, Aqui jaz o meu corpo. E quando a grande voz desses espíritos for ouvida, haverá um terremoto por toda parte na terra. E pela força desse terremoto, as montanhas serão abaladas de cima, e as pedras debaixo. Então, cada espírito voltará para seu próprio veículo, e os corpos dos santos que dormem acordarão. Então seus corpos serão mudados, a imagem e semelhança, e a honra dos santos anjos, e ao poder da imagem de meu Pai Santo. Então eles vestirão a veste da vida eterna, a veste da nuvem de luz que nunca foi vista neste mundo. Pois esta nuvem desce do reino superior dos céus, pelo poder de meu Pai, e vestirá com sua glória todo o espírito que acreditou em mim. Então eles serão vestidos, e como te disse antes, levados pelas mãos dos santos anjos. Então eles serão carregados pelo ar, numa nuvem de luz. E se rejubilando, irão comigo para os céus, e permanecerão na luz e na honra de meu Pai. Então haverá grande alegria para eles na presença de meu Pai, e na presença dos santos anjos. Estes são os sinais do sexto dia, e na oitava hora do sétimo dia, haverá vozes nos quatro cantos do céu. Todo o ar será colocado em movimento, e preenchido com santos anjos. Estes guerrearão entre si, durante o dia inteiro. Nesse dia, os eleitos serão libertados pelos santos anjos da destruição do mundo. Então, todos os homens verão que a hora de sua destruição se aproximou. Estes são os sinais do sétimo dia. E quando os sete dias terminarem, no oitavo dia, sexta hora, haverá uma voz delicada e agradável no céu do leste. Então o anjo que tem poder sobre os anjos santos, se manifestará. E irão com ele, todos os anjos sentados na carruagem de nuvens de meu Santo Pai, rejubilando-se e voando no ar sobre o céu, para libertar os eleitos que acreditarem em ele. E eles se rejubilarão que a destruição do mundo chegou. As palavras do Salvador para Tomé sobre o fim deste mundo estão concluídas. As palavras do Salvador para Tomé sobre o fim deste mundo estão concluídas. As palavras do Salvador para Tomé sobre o fim deste mundo estão concluídas.